Eles se amam de qualquer maneira, vera, eles se amam é pra vida inteira, vera, qualquer maneira de amor vai no campo. Nós estamos conversando com pessoas, lideranças LGBT em diferentes lugares do Brasil. Gente, nós tivemos aí o Dia Internacional contra a LGBT em fobia, não é? E eu tenho a impressão que nós temos um pouco mais do que comemorar esse ano, não temos, Tony? Eu estou, assim, muito contente com o nosso judiciário. O STF tem sido aquela mãe maravilhosa, aquela avó que faz aqueles cookies e aqueles bolos de fubá. Então, eles deram bons presentes pra gente. Nesse mês, a gente conseguiu a doação de sangue, foi uma luta de 20 anos para gays, outros HCG e pessoas trans. E também tivemos duas vitórias, uma da cidade de Novo Gama e também Foz do Iguaçu, que agora pode sim falar sobre gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas escolas. E com certeza nós temos mais 12 ações, com certeza nós vamos ganhar. Então, agora nós podemos casar, podemos adotar, a LGBTfobia foi considerada como um tipo de racismo. Então, a gente conseguiu todos os nossos direitos através do judiciário. Eu acho que o nosso grande desafio ainda continua a quebrar a barreira que é o legislativo, né? Tanto o Congresso como as casas legislativas. O Tony é um grande guerreiro lá, continua sempre lá tentando quebrar essa barreira do Congresso Nacional, das bancadas conservadoras. Mas eu acho que é o grande desafio que nós temos, tanto no Congresso como nas câmaras municipais, como nas assembleias legislativas. Essa é uma dificuldade que nós temos ainda a ultrapassar, né? E eu acho que é muito difícil isso. Em relação à saúde de pessoas trans, o Conselho Federal de Medicina, esse ano ainda, ele publicou a resolução 265 de 2019, que trouxe alguns avanços, embora tardios, reconhecemos que foram tardios esses avanços, mas eles, com certeza, já contemplam algumas das necessidades em saúde da população trans. E a gente tem reconhecido também que esse esforço do Conselho Federal de Medicina, que desde 1997 possibilitou aí o cuidado de pessoas trans, tem que ser ampliado, tem ampliado o olhar, tem ampliado, inclusive, para a diversidade que é a identidade de gênero, né? As pessoas transgênero, elas estão dentro de um guarda-chuva que é muito amplo e que precisa ser compreendido dentro dessa lógica ampla que é o ser humano diverso e compreendido da forma que precisa ser, né? Com a sua individualidade. Eu acredito que nós temos um campo muito árvido na questão do legislativo. O legislativo tem sido omisso na garantia de direitos da população LGBT, mas o judiciário tem estado à frente. Aqui no município de São Paulo, a gente teve, agora em fevereiro desse ano, a aprovação e sanção da Lei 17.301, que é uma lei que é muito parecida com a Lei Estadual 10.948. Ela proíbe e pune a discriminação em razão à orientação sexual e identidade de gênero. Acho que é importante leis administrativas, acho que mesmo com a decisão do STF, essas leis ainda auxiliam a nossa população a garantir os seus direitos e a não ser discriminada. Então, se a gente pensa no termo de perspectiva histórica, né? Quando o Mix começou lá no começo dos anos 90, certamente a gente vive uma situação melhor enquanto comunidade, né? A gente conquistou um monte de direitos, sem dúvida alguma. Então, a gente às vezes precisa se lembrar disso. Mas a gente vive um momento muito complicado, né? Eu acho que das populações todas, eu acho que a LGBT é uma que está especialmente fragilizada no meio dessa pandemia. Como é que é o dia a dia no Congresso para fazer lobby para a cidadania? Para fazer lobby para um direito que é de todos nós? Nós temos que enfrentar, porque lá no Congresso é segurar os retrocessos. Então, nesse momento, nós queremos assim, nós não queremos evoluir em nenhum momento, nada, não queremos mais nada lá. Nós só queremos é que não entre os nossos projetos para votar. Então, graças a umas boas articulações que nós estamos tendo com a presidência, tanto do Congresso, tanto da Câmara como do Senado, mas é muito difícil. Essa questão dos religiosos fundamentalistas é muito grande. Eles ganham votos para falar mal da gente. O que tem que acontecer para a gente ser mais unido, Elô? Eu preciso muita persistência, a gente não pode desistir. Eu acho que o grande desafio, acho que toda eleição, eu sempre falo isso. Nós temos mania de querer achar que tem que ter LGBT, que tem que eleger... Aí, 500 mil candidaturas LGBTs, que ficam... A gente não consegue eleger uma pessoa, porque acaba sendo tantas candidaturas que os votos ficam pulverizados em várias, né? Porque se a gente conseguisse, olha, nosso candidato vai ser esse, porque esse tem mais chance, todo mundo vamos votar nesse? Talvez a gente tivesse mais chance, não sei. E acreditar, nós podemos não ter LGBTs nas casas legislativas, mas o ideal é que tenhamos, como temos agora aqui na Assembleia Legislativa, a Érica Malonguinho, a Érica Hilton, não sei, e repensar a estratégia a cada eleição com relação às candidaturas LGBT. Acho que isso é o primeiro ponto. Talvez a comunidade LGBT precise começar a se ver enquanto comunidade. Nós ainda temos dentro da comunidade uma série de preconceitos. Então, tem gay que não gosta de travesti, tem lésbica que não gosta de mulher trans, a gente tem... Enfim, a gente tem essa briga das letrinhas, e a gente deveria entender que as letrinhas não deveriam brigar. É importante lembrar, Paulo Freire, agora, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor. E é muito importante que a gente saiba que a nossa comunidade como um todo, ela vai sim se ver aprisionada pelas armadilhas do ego, e essas armadilhas do ego podem levar algumas pessoas da nossa comunidade para caminhos com os quais vai ficar difícil realmente oferecer esse apoio, oferecer essa ajuda. Então, eu acho que a gente, enquanto personalidades que conseguem, de alguma maneira, influenciar, eu acho que é importante que nosso discurso seja no sentido de orientar a que essas pessoas tenham uma coesão naquilo que elas desejam. Então, essa coesão, ela tem que estar de acordo com todas as necessidades, tem uma amplitude do olhar em relação às necessidades de toda a comunidade, porque senão vem aquela coisa, eu entro num espaço de poder, e aí a mínima oportunidade que eu tenho, eu começo a oprimir aquelas pessoas que me oprimiram em algum momento. É preciso uma mudança na cabeça das pessoas. Claro, eu acho que vale atacar de todos os lugares. Ainda bem que existem, nós existimos, e aí a gente empurra onde dá, né? Mas eu acho que o que está faltando mesmo é as pessoas mudarem de mentalidade, mudarem uma postura. Eu acho muito complicado conquistar posições, seja políticas, seja estratégicas, onde for, se elas não tiverem ok com elas mesmas e com toda a comunidade. Eu concordo com você. Um dos grandes movimentos que fez a parada ir pra frente foi que a gente, em vez de ser reativo, a gente foi propositivo. A ideia de diversidade, e a ideia de diversidade na qual todos podem marcar, foi uma ideia que, naquele momento, foi bastante interessante pra população como um todo, pra sociedade, né? Eu acho que a gente precisaria pensar em algo semelhante agora. E falamos um pouco da parada aqui. Eu queria trazer pra nossa conversa, se o Diego já está plugado aí pra entrar com a gente. o Diego Oliveira, secretário da Associação da Parada LGBT aqui de São Paulo. Tudo bem, Diego? Tá me ouvindo? De início, a gente ficou assustado também com tudo que está ocorrendo. A priori, nós tínhamos transferido a data pra novembro, que ainda permanece, final de novembro, a parada na Avenida Paulista. Até porque nós acreditamos que é o momento de levar essa alegria pras ruas celebrar e fortalecer a nossa comunidade em relação à nossa luta por dias melhores, em relação aos direitos humanos pra todas e todos, né? Então, em novembro, realmente, vai ser corrido, porque é final de ano e tem vários eventos. Nós teremos que reinventar a parada também em novembro. Assim que puder reunir, nós vamos estar reunindo umas 30 pessoas, pensantes, pra gente se comunicar. Nós vamos ter que comunicar além da nossa comunidade. Nós temos que falar o que nós somos, o que nós queremos, porque nós estamos muito, eu acho que nós estamos falando muito pra nós mesmos. Primeiro, nós vamos ter que saber nos comunicar, viu, Rosalie? Nós não estamos sabendo nos comunicar. Nós, movimento, maior dificuldade, a gente coloca 4 milhões lá, 3 milhões, e não consegue os votinhos para eleger pessoas. Também a questão da formação. Nós estamos, assim, agora conseguimos uma certa verba, vamos fazer cursos, vamos fazer cursos, tem agora aberto pra 500 vagas de formação, de liderança, que nós vamos trabalhar firme e abrir essa questão dessa discussão. Porque nós estávamos falando pra nós mesmos, o pregando pra convertido. Quando nos reuníamos, era pra brigar. Sabe, Ariadne, você como uma psiquiatra, sabe? Uma falando do mal do outro. Meu amigo, eu adoro as pessoas, assim, você tem que pegar e elogiar as pessoas. Parabéns, Eluísa, parabéns, André, parabéns, Diego. Que legal, né? Não as pessoas puxando o tapete, não. A gente tem que levar pra cima, chamar novo, sangue novo na plateia, e tentar algumas pautas. Então, nós estamos vendo. Qual que será a pauta? É o cumpra-se. Como a gente conseguiu os direitos no STF, tem que chegar na delegacia, tem que chegar no bairro, tem que chegar nas periferias. Tá chegando pra conversar conosco também a Dindri. Olá, Dindri. Você está bem? Tá nos ouvindo? O que você considera avanço e quais os desafios que a gente tem? Olha, avanços temos muitos, felizmente, porque de um tempo pra cá a gente tem várias conquistas, como essas que o STF fez recentemente, né? O ano passado, no dia 25 de maio, com a criminalização da LGBTfobia e aí, mais recentemente, os LGBTs, de modo especial os gays, né? Podendo doar sangue. Então, são avanços e muitos. Temos a união homoafetiva e várias coisas importantes. Mas, infelizmente, a gente vive uma época repleta de conservadorismo, o que, às vezes, empaca e muito em várias conquistas que a gente poderia estar tendo, né? Pra nossa comunidade. Mas a gente segue firme e forte, lutando, resistindo, acreditando, sem perder esperança, jamais. Gente, o David Godoy está dizendo o seguinte, tenho visto relatos de jovens gays sofrendo questões de violência doméstica na quarentena. Como é que essas pessoas podem ser ajudadas? Então, nós temos o Disque Denúncia, né? Que, inclusive, a ministra da família, né? Fez uma propaganda super bonita aí, falando sobre as pessoas LGBTs ligarem pro 180, se eu não me engano. Não, Disque 100. Disque 100. Olha, gente, já quero o 180, gente. Eu tô louca da cabeça aqui. Disque 100. Esse é da mulher. Ah, é. Qualquer caso de LGBT, Fobia, pra discarpro Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos tem algum trabalho nesse sentido, Castro? Asociação da Parada, alguma ação nesse sentido, Diego? Logo no começo da pandemia, a Parada, junto com o projeto Céforas, da JAC, começou a fazer um trabalho de distribuir à noite janta, quentinhas pro pessoal da região do centro. Sendo que, infelizmente, o centro de acolhida às pessoas LGBTs, mas, principalmente, as meninas trans e travestis, sofrem uma discriminação muito grande. E até nesse momento que estava sendo dada essas marmitas, outros moradores de rua estavam discriminando elas ali. E aí a JAC pega o megafone e fala, olha, essa fila aqui é pra mulheres, crianças, mulheres trans, travestis. Essa outra aqui é pros homens. porque começou até nesse momento de vulnerabilidade de todos, é ali também o preconceito, o ódio também está sendo disseminado. Mas nós estamos realmente fazendo um trabalho com a comunidade através dessa rede parada pela solidariedade. não é específico para a questão da quarentena. A gente sabe que na quarentena contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, enfim. Então a gente está sempre muito preocupado com isso. E a gente acredita, a gente tem estimulado, tem feito através das redes sociais um estímulo para as pessoas que passarem por esse tipo de violência que denunciem. se for LGBT maior de idade, é mais fácil porque ele faz a denúncia através, inclusive ele pode fazer para a própria Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. A denúncia está online, está no site da Secretaria da Justiça. Ele faz pelo próprio site, não tem nem que ser deslocado. Então nessa linha, viu Tony, da gente ser mais objetivo, comunicar com mais eficiência, rapidez e resultados, eu quero trazer para vocês um desafio bem fácil, bem tranquilo. Nesses momentos que a gente está vivendo, eu queria que cada um falasse aí uma palavra para deixar alguma coisa boa para o povo que está escutando a gente. Para mim está fácil, porque eu sempre faço isso, então a palavra que eu quero deixar é força. Hoje eu mudei. Eu sempre falo uma, mas hoje eu vou dizer força para todos nós. Elô, a sua palavra. Empatia. Cássio. Esperança. Laura. Consciência das possibilidades. Diego. Oh my God. Amor. André. Eu acho que eu vou em coragem, que eu acho que a gente tem que ousar. Gindri. Tudo passa. Amém. Ariadne. Ai, eu não vou conseguir só uma palavra não. A palavra é solidariedade. Mas só para corrigir uma coisinha. Eu não sou psiquiatra. O meu mestrado e meu doutorado é em psiquiatria. Mas a minha formação inicial eu sou educadora, sou pedagoga. Tá. Sua palavra? Solidariedade. Tony, querido, você que batalha tanto como todos nós nas nossas áreas, mas você que é o cara que fica lá aguentando o congresso, beijando testa de deputado. Lembra de uma cena dele? O que foi aquilo? Eu não lembro quem foi o parlamentar, mas lembra dele beijando a testa do parlamentar? Sua palavra e para encerrar nossa conversa. Sua palavra. Sejam felizes mesmo sem permissão. Nós temos que ser felizes. A gente tem que buscar esperança, amor, solidariedade. E nós temos, porque muitas vezes essa questão do amor. E adorei, viu, André? Eu vou tentar ver se eu consigo convencer. Vai ter o gabinete do ódio, vamos ter o gabinete do amor. Então, assim, eu acho que nós temos que nos amar. Então, em caso de dúvida, ame. E deve, chame. Gente, foi um prazer estar com todos vocês, viu? Todos. A gente tem que objetivar e ter mais ação. Muito obrigada a todos e todas. Cleo, muito obrigada. Eles se amam de qualquer maneira, fera. Eles se amam é pra vida inteira, fera. Qualquer maneira de amor vale o campo, qualquer maneira me vale cantar, fera. Qualquer maneira de amor vale o campo, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale errar.